1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 E até os 방법os, vamos lá e aí Mas eu... Meu... E aí Aos aéreos nao e aereos nao e eu moro, você já vai se adaptando, que vai ao lixo. Tá bom, não é. E aala, não é, não é, não é? Aisia de conversar a ele, aereos nao e aereos nao e aereos nao e aereos nao e aereos nao, ae, este dia aeim, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.